Olá colegas da série do Brasil, aqui é Magrão Acerro Baíra, hoje são dia 3 de dezembro de 2021 e eu vim na verdade aqui trazer uma notícia boa para todos nós, um incentivo adicional que popularmente a gente conhece por 14º eu estava olhando aqui agora e ele já está na conta dos municípios, foi repassado ontem talvez não esteja na conta porque demora um dia ou dois para os municípios visualizar, mas o repasso foi feito ontem eu vou tentar fazer aqui um vídeo rápido novamente para mostrar para os colegas que eu já fiz dois vídeos anteriormente o do PQAVS e o do incentivo adicional, alguém pode não ter assistido aí, não ter visto como é que localiza esse recurso lá no site do FNS, então vou fazer novamente aqui um vídeo curto para não ficar muito maçante e tentar aí ajudar os colegas que tiver dificuldade de estar localizando esse incentivo adicional aí no site do FNS primeiro passo, abre o navegador de vocês aí e aí você coloca FNS, certo? dá Enter vá novamente aí nesse primeiro link aí, certo? você vai entrar aqui FNS início, clica nesse link aí pronto role a tela para cima e vá nessa parte aqui, consulta e repasses, valeu? pronto eu como sempre falo, eu não gosto de fazer consulta de pagamento consolidado, mas se você quiser fazer, pode fazer eu prefiro essa aqui, consulta detalhada de pagamento clica nela pronto então aqui pessoal, é o seguinte, no vídeo anterior eu tinha deixado o ano 2020 porque na verdade o repasso não tinha acontecido ainda mas como agora o repasso já aconteceu, pelo menos para os ACE, já aconteceu então deixa aí 2021 como tá, não mexa no ano não, viu? o mês, você vai colocar agora mês de dezembro que é o mês que a gente tá o tipo de consulta fundo a fundo você vai deixar o bloco, você vai selecionar aqui manutenção das ações e serviço público de saúde e custeio esse último aqui, ó o grupo você vai selecionar vigilância e saúde que é esse último grupo aqui, no caso pessoal de endemias a ação você vai colocar essa do meio aqui, ó incentivo financeiro aos estados, distrito federal e município para vigilância e saúde e a ação detalhada, isso aqui que é importante você vai colocar aqui, ó se fosse o PQAVS a gente colocaria do meio, né? despesa diversa, mas não é é a primeira aqui, ó assistência financeira complementar aos estados, distrito federal e município para agência de combate a endemias é a primeira opção aqui, ó então é de cima você clica nela aí feito isso falta agora calçar o quê? colocar o estado no meu caso aqui é Bahia e o município que é o Bahia deixa eu rolar a tela para baixo aqui o Bahia aqui em cima pronto feito isso aqui agora é só rolar a tela mais uma vez para cima e clicar aqui nessa nesse quadradozinho azul aqui consultar pronto você rola a tela até o final para cima novamente e aí aqui já tem, ó Fundo Municipal de Saúde nome e identidade, não é isso? então você vai fazer aqui rolar para a sua esquerda a tela como eu sempre falo e nesse olhinho aqui azul que tem o nome Ações em cima você clica nesse olho aguarda processar geralmente isso é normal demorar um pouco assim principalmente como eu aqui agora que estou longe do Wi-Fi aqui estou num lugar razoavelmente longe então vai demorar um pouquinho mesmo mas aguarda aí que vai abrir pronto, já abriu aqui agora a gente vai fazer o seguinte rola a tela novamente para a esquerda certo? e clicar novamente no olho aqui, ó eu já observei aqui que o normal aqui na minha cidade entra 7 mil e pouco eu já estou observando aqui que o valor dobrou está em 15 mil então é sinal que teve algum repasse como é que eu faço para poder saber que repasse foi esse? clica novamente no olho aqui esse olhozinho aqui, ó Ações esse olho azul, certo? clica nele aí pronto já visualizei tudo aqui, ó o que aconteceu? competência da parcela eu estou vendo aqui única em 2021 aí depois teve um repasse de novembro depois teve outra parcela de única também em 2021 certo? então aqui, ó teve uma parcela que entrou dia 1º de dezembro aqui, data OB está vendo, pessoal? aqui, data OB 1º de dezembro então é data da ordem bancária é a data do dia que o banco fez um repasse para o município então que o FNS teve um repasse para o município melhor dizendo então aqui, ó dia 1º de dezembro teve um repassezinho aqui com o nome única em cima primeiro item, certo? embaixo também aqui dia 2 de dezembro teve outro repasse com o nome única vocês estão lembrados que na verdade o incentivo adicional ele vem com esse para o ACE ele vem com esse nome única parcela única já para os para os AACs quando o incentivo adicional cair ele vai vir com o mês de setembro como o mês de setembro na verdade entendeu? então aqui, ó o repasse vamos ver aqui esse primeiro item aqui o valor que entrou foi 7.362,50 e você observa que no mês de novembro já tinha sido repassado no dia 2 aqui, ó foi repassado o mesmo valor, ó 7.000 cara, deixa eu voltar aqui é o último item na verdade aqui, ó esse último aqui 7.362,50 o mesmo valor o mesmo valor da única lá de cima da primeira do primeiro item, certo? então aqui, ó o último item novembro, tá? o mesmo valor do primeiro e aqui no meio tem o mês de novembro que é o segundo item aqui 387,50 e abaixo dele também tem outra parcela única também aqui, ó tudo dia 2 repassado dia 2 de dezembro mesmo valor então aqui você pode ver que pelo valor dobrado foi alguma coisa que entrou normal como entra todo mês normalmente vamos botar assim que esse valor é repassado todo mês então dia 2 aconteceu o que? dia 1 e dia 2 aconteceu dois repasses com o valor na verdade igual ao que vem mensalmente só que é uma parcela extra anual essa parcela não vem todo mês ela vem com nome único ela vem na verdade uma única vez no final do ano que é justamente o incentivo adicional entendeu? então aqui vocês tem como provar pro gestor que na verdade entrou uma parcela aqui, ó igual a que entra nos demais meses só que na verdade não é de dezembro ela é uma parcela única extra que entra então vocês podem cobrar aí do gestor de vocês o incentivo porque ele já tá na conta, certo? pessoal então o vídeo na verdade eu fiz com essa intenção aí de mostrar a vocês dessa boa notícia eu espero que todos aí estejam se reivindicando e não vá falar pro prefeito que entrou o 14º pelo amor de Deus não faça isso aí você vai estar se incriminando e vai estar dificultando receber esse valor certo? então espero ter ajudado vocês aí mais uma vez desculpa qualquer coisa mas a intenção aqui é somente ajudar os colegas que estão com a dificuldade de localizar o incentivo adicional aí, certo? muito obrigado aí e não se esquece não inscreva no canal deixa o like aí que isso é importante pro canal fortalecer o canal aí e ajudar também a gente tá se motivando a fazer outros vídeos aí pra ajudar a categoria, valeu? boa sorte pra todos aí e aí e aí E aí